oi capopeira tudo bem com vocês então no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao comeback do dream note que eu nunca reagi a nada delas então vamos lá que é com ghost então vamos lá 3 e 3 e vamos lá hum vai ser uma musica Nossa, gente, já amei a música Já começou a agitar a dona Uh, olha que lindo Nossa, já amei Hum, eu amei Eu tô chocado Eu amei essa música Eu nunca vi uma música assim Nossa, gente, eu amei Meu Deus Gente, esse riff Eu já amei elas Olha isso Que todo Babadeiras elas Uh Ah, tem a ver com uma coisa com um lobo Olha o rap Caramba, olha a coreografia Se eu fazer isso, eu não levanto mais Hum, vai Me lembrou muito, sabe o que? A Junecatcher Não tô falando que é plágio Nada disso, gente É que lembra Mas, nossa, tá incrível Como que eu nunca vi nada delas Gente, eu tô apaixonado por você Olha o refrão Olha isso Olha isso Ai, eu achei tudo Nossa, eu amei ela Essa que tá cantando Eu amei Achei ela Ela tem uma presença enorme Será que vai vir um breakzão, gente? Olha o vocal Nossa, gente, eu vou viciar muito nessa música Vou viciar muito Olha esses vocais Olha esses vocais Eu tô apaixonado por elas Arrasaram Eu amei elas Já vou ouvir todas as músicas Toda a discografia delas Porque eu amei Elas são incríveis Eu amei essa música O refrão Muito viciante Eu amei o conceito também Mas então foi esse vídeo de hoje Se inscrever, deixar seu like E se souber outras músicas dela Deixa aqui nos comentários Pra eu reagir também Então vamos lá Então tchau